Ok, meus amigos da nossa rede, a ESP, prazer imenso, estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro da retrospectiva da nossa delegação a Las Vegas. Foi de suma importância os companheiros estarem participando, reportando os últimos acontecimentos de Las Vegas e o que chama realmente a atenção são as novidades, principalmente da questão de equipamentos e vem aí o ID, né? Isso aí, a inteligência artificial, é o que vai, de agora em diante, determinar certos caminhos. Portanto, é um prazer imenso estar participando aqui. Um abraço a todos os companheiros da ESP.